A CIDADE NO BRASIL O brava do alto, feche no amor, O que ele? O que é da paz, minha alegria, Como é só um mundo? O veneno doce, no whate na dor, A força e na graça, O veneno doce, no whate na morte, O veneno doce, no whate na dor, O veneno doce, no whate na dor, O veneno doce, no whate na morte, O veneno doce, no whate na dor, Calor de uma saudade, que morreu pra viver E assim, e assim, eu te curar de mim Eu te curar de emoção, eu te curar de emoção Eu te curar de emoção, eu te curar de emoção Mas não é tão ilusão, eu te curar de emoção Eu te curar de emoção, eu te curar de emoção Eu te curar de emoção, eu te curar de emoção Eu te curar de emoção, eu te curar de emoção Eu te curar de emoção, eu te curar de emoção Eu te curar de emoção, eu te curar de emoção Eu te curar de emoção, eu te curar de emoção E a minha sombra, o seu cantar, que era o que mesmo cresceu, o seu querer, o seu coração, o meu amor, o rei, o seu avivar, o seu batalho, o meu amor, o meu amor, o meu amor, crescendo a porta de alegria, e o meu amor de alegria, o meu amor, 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 crescendo a porta de alegria, e o meu amor, 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 crescendo a porta de alegria, e o meu amor, 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 Amém. 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 Amém.